Vamos simbora! E a menina, e a menina, e a menina disse assim E a menina, e a menina, e a menina disse assim Eu quero ouvir uma canção de amor Aqui e agora no meu jardim Luma cidade ou no interior Lembora isso até você pra mim Ela é inclusiva no meu coração Foi loucita pra não me cansar Ensinado por essa canção Eu vou ouvir tu passo em liberdade A senhora, a senhora, a senhora A senhora, a senhora A senhora, a senhora A senhora, a senhora E a menina, a senhora, a senhora A senhora, a senhora, a senhora E a menina, e a menina, e a menina disse assim E a menina, e a menina, e a menina disse assim Eu quero ouvir uma canção de amor Aqui fora o meu jardim E o meu sentado no interior Meu paraíso é ter você pra mim Era exclusiva no meu coração Foi no mocinho da palavra eu fui cantar Acordiado por essa questão Eu tô ouvindo pra se libertar um dia Acê-o, 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 acê- Música 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 Música